Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 7 de setembro de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Libra, o universo está convidando você a se concentrar em um profundo processo de cura emocional. Você pode sentir certas memórias do passado, talvez até traumas antigos, ressurgindo atualmente. Não tenha medo ou preocupação, pois este é um momento crucial para liberar todos aqueles fardos emocionais que têm afetado seu coração. O universo está preparando algo muito importante para você, e para recebê-lo completamente, você precisa deixar de lado essas feridas do passado. Durante este dia, você pode notar que suas emoções estão à flor da pele. Não se segure, permita que esses sentimentos fluam, pois este é o último estágio de um processo de cura que o levará à liberação completa. De agora em diante, você estará em uma posição muito mais forte para abrir seu coração para novas experiências e para todas as coisas boas que estão por vir. Lembre-se de que este é um momento de transformação e renovação. Seu número de poder hoje é 3, um número que simboliza criatividade e conexão com seu eu interior. Visualize este número em seu chacra cardíaco e permita que a energia de cura o envolva. Em termos de amor, hoje você pode sentir a presença de alguém que, embora não expresse isso abertamente, ainda está pensando em você em segredo. Essa pessoa não parou de pensar em você, mesmo que não demonstre isso de forma óbvia. Ela pode estar observando seus movimentos à distância, sentindo uma conexão com você que não desapareceu. Se você está em um relacionamento, é provável que perceba uma melhora na comunicação com essa pessoa especial hoje. Mesmo que tenha havido períodos de distância ou falta de contato, hoje pode ser um dia em que essa barreira começa a desaparecer. Para os librianos solteiros, também há alguém que tem você em seus pensamentos, mesmo que não tenha encontrado coragem para se aproximar de você. No entanto, sua energia hoje está focada no presente e no futuro, deixando para trás qualquer esperança em conexões antigas. Embora você possa ouvir de alguém do passado, estará mais interessado em novas oportunidades e em seguir em direção a um futuro mais brilhante. Na frente profissional, hoje você pode se sentir um pouco sobrecarregado por responsabilidades. É provável que lhe peçam para fazer um esforço extra, o que pode criar alguma tensão, especialmente na área de trás. No entanto, é importante que você veja isso como um teste para reconhecimento ou promoção futura. Mantenha a calma e continue, pois esse esforço será recompensado. Por fim, é um dia para focar em si mesmo, no seu bem-estar emocional e físico. Conforme você se recupera de feridas passadas, notará como seu ambiente começa a responder positivamente. Pessoas que realmente o valorizam se aproximarão de você, oferecendo apoio e carinho. Deixe que elas cuidem de você e lhe mimem, porque hoje é um dia para curar e renascer, Libra. Aproveite esse tempo para se reconectar com sua essência e se preparar para o que está por vir, que sem dúvida será algo lindo e cheio de luz. Leitura de tarô de hoje para seu signo Carta 1 – 8 de Paus O 8 de Paus indica que você está em um momento de aceleração e expansão, especialmente nas esferas financeira e profissional. Oportunidades que antes pareciam distantes ou inatingíveis agora estão ao seu alcance, mas você precisa agir rápida e decisivamente. É hora de colocar em movimento projetos que você vem adiando. Este é um ciclo de ação e movimento onde os resultados podem ser mais favoráveis do que você esperava. A chave aqui é não hesitar e permitir que sua intuição o guie em direção a novas maneiras de abordar suas finanças e trabalho. Carta 2 – Rei de Copas O Rei de Copas representa a chegada de pessoas altruístas e generosas que estarão dispostas a ajudar você em seu caminho. Essas pessoas podem ter uma conexão kármica com você, o que significa que, ao ajudá-lo, elas também estão equilibrando suas próprias contas do passado. Além disso, esta carta sugere que alguém em sua vida pode estar sentindo uma profunda nostalgia ou medo de perdê-lo, o que pode levar a situações emocionais intensas. Carta 3 – O Mágico O Mago é uma carta poderosa que simboliza a capacidade de manifestar seus desejos e transformar sua realidade. Nesse contexto, sua aparição no centro da leitura indica que você está em um ponto crucial onde seus pensamentos e expectativas podem se materializar de maneiras surpreendentes. É um momento para acreditar em seu poder pessoal e nas infinitas possibilidades que estão disponíveis para você. Essa mudança de mentalidade o levará a novas oportunidades, especialmente no aspecto financeiro, onde você poderá receber dinheiro inesperado ou encontrar uma nova fonte de renda. Carta 4 – As de Ouros O As de Ouros reforça a ideia de um novo começo no plano material. Esta carta indica a possibilidade de um novo projeto, um investimento ou um emprego que lhe proporcionará estabilidade financeira. É uma oportunidade de ouro que, embora possa parecer um pouco arriscada ou fora do comum, tem o potencial de trazer grande satisfação e crescimento a longo prazo. Também pode estar relacionada a uma grande compra ou a realização de um sonho há muito aguardado. Carta 5 – O Diabo O Diabo aqui representa a influência de uma pessoa maliciosa que pode estar observando você de perto. Essa energia pode se manifestar como uma presença dominante ou uma tentativa de interferir em sua vida pessoal ou profissional. No entanto, a leitura deixa claro que essa pessoa não será capaz de impedir seu progresso ou impedir que coisas boas entrem em sua vida, especialmente no amor. É importante que você fique alerta, mas não deixe o medo paralisá-lo, pois você está protegido e guiado em direção ao que realmente lhe pertence. Libra Hoje é um dia de grandes movimentações e transformações. Você está em um momento ótimo para atuar em questões econômicas e de trabalho, com o apoio de pessoas generosas e altruístas que cruzarão seu caminho. O mago lembra que você tem o poder de manifestar o que deseja e que um novo começo, simbolizado pelo As de Ouros, está logo ali. No entanto, você deve estar alerta às energias negativas representadas pelo diabo. Não permita que o medo ou a influência dos outros o desviem do seu caminho. O segredo é manter sua confiança e seguir em frente com determinação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No reino financeiro Libra, hoje você se encontra em um ponto em que pode ser solicitado a fazer um esforço extra. É provável que você sinta que o fardo é maior do que o normal, seja pela necessidade de cumprir prazos apertados ou pelas expectativas dos outros em relação a você. Esse esforço extra pode parecer esmagador no início, mas tenha em mente que você está sendo observado de perto por pessoas em posições de autoridade. O que parece ser uma sobrecarga de trabalho pode estar preparando o terreno para futuras oportunidades de crescimento e reconhecimento. Além disso, o universo aconselha que você seja cauteloso com seus gastos neste dia. Embora seja tentador gastar em coisas que lhe trazem satisfação imediata, é melhor pensar no longo prazo. Certifique-se de manter um equilíbrio entre o que você recebe e o que você gasta para evitar qualquer desequilíbrio que possa afetá-lo no futuro. Paciência e disciplina financeira serão seus melhores aliados neste momento. Em termos de sorte, hoje você pode receber notícias inesperadas relacionadas a uma oportunidade financeira. Pode ser um investimento que finalmente começa a dar frutos, ou talvez um aumento na sua renda por um trabalho bem feito. Fique aberto aos sinais que o universo está lhe enviando e confie que você está no caminho certo. Lembre-se de que a sorte favorece aqueles que estão preparados, então mantenha o foco em seus objetivos. Por fim, o número 3, que é seu número de poder para hoje, pede que você use sua criatividade para resolver quaisquer problemas financeiros que possam surgir. Este número conecta você com abundância e lembra que você tem a capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade. Confie em sua intuição e tome decisões financeiras de um lugar de calma e clareza. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 7 de setembro são 17 28 39 44 46 51 Amor diário No amor libra, hoje é um dia em que as emoções podem estar à flor da pele. Se você está em um relacionamento, pode sentir algumas feridas do passado ressurgindo, especialmente aquelas relacionadas à comunicação. No entanto, isso não é necessariamente algo negativo. O universo está lhe dando a oportunidade de curar essas velhas feridas, permitindo que você abra seu coração de forma mais completa e sincera para seu parceiro. É um bom momento para ter conversas honestas e profundas que fortaleçam a conexão entre vocês dois. Por outro lado, é possível que alguém do passado ainda esteja pensando em você em segredo. Essa pessoa pode estar observando você de longe, sem ousar se aproximar completamente. Se você sente que alguém ainda está emocionalmente conectado a você, hoje você pode receber um sinal de que essa pessoa não se esqueceu de você. No entanto, a decisão de retomar essa conexão, ou não, depende inteiramente de você. Avalie se é algo que você realmente quer, ou se é melhor partir para novas oportunidades amorosas. Para os librianos solteiros, hoje é um dia de reflexão. Você pode descobrir que não tem mais o mesmo interesse em alguém que antes ocupava muito espaço em sua mente. Você está mais focado em seu bem-estar e no que vem a seguir, em vez de ficar preso ao passado. Ainda assim, não se surpreenda se receber uma mensagem de texto ou ligação de alguém que vem reprimindo seus sentimentos por você. O segredo é seguir sua intuição e fazer o que faz você se sentir em paz. O amor próprio também desempenha um papel crucial hoje. É um bom momento para trabalhar seu relacionamento consigo mesmo, cultivando uma autoestima saudável e se libertando de quaisquer medos ou inseguranças que o afetaram no passado. Conforme você se cura emocionalmente, você se prepara para receber o amor que realmente merece, um que esteja em sintonia com sua nova vibração. No trabalho No trabalho, Libra, você pode se sentir um pouco sobrecarregado pelas responsabilidades extras que lhe são dadas hoje. Pode parecer que seus superiores estão testando suas habilidades dando a você mais trabalho ou assumindo tarefas mais complexas. Embora isso possa causar algum estresse, é importante manter uma atitude positiva e ver isso como uma oportunidade de provar a si mesmo. A maneira como você lida com essas responsabilidades extras pode influenciar futuras oportunidades de promoção ou reconhecimento. Este é um bom dia para demonstrar suas habilidades de liderança e sua capacidade de lidar com situações difíceis com elegância e eficiência. Seus colegas e superiores estarão observando como você se comporta, então é crucial manter a calma e o foco. Embora a carga de trabalho possa ser pesada, o esforço que você fez hoje valerá a pena no futuro, tanto em termos de satisfação pessoal quanto de avanço na carreira. Certifique-se de fazer pausas quando necessário, pois a exaustão pode afetar seu desempenho. É essencial encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso para manter sua energia e evitar o esgotamento. Também é um bom dia para definir prioridades claras e delegar tarefas sempre que possível, garantindo que você não se sobrecarregue desnecessariamente. Além disso, a comunicação com seus colegas será fundamental hoje. Podem surgir mal entendidos, ou você pode sentir que não está recebendo o suporte de que precisa. Em vez de ficar frustrado, tente abrir canais de comunicação claros e diretos. Ao fazer isso, você não apenas melhorará o ambiente de trabalho, mas também facilitará a colaboração e a resolução de problemas. Saúde Em termos de saúde, Libra, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional e físico. As emoções intensas que podem surgir hoje não afetarão apenas seu estado mental, mas também podem se manifestar em seu corpo. O estresse emocional pode levar à tensão muscular, especialmente nas costas, por isso é importante que você tome medidas para relaxar e liberar qualquer tensão acumulada. A cura emocional é um tema central hoje. O processo de liberação de velhas feridas emocionais pode ser exaustivo, mas é essencial para seu bem-estar a longo prazo. Passe algum tempo meditando, praticando técnicas de respiração ou simplesmente fazendo algo que o ajude a se sentir em paz. Este é um dia para nutrir sua alma tanto quanto seu corpo, permitindo que você se cure em todos os níveis. Além disso, preste atenção à sua dieta e certifique-se de que está consumindo alimentos que lhe dão a energia necessária para enfrentar o dia. Evite excessos e opte por uma dieta equilibrada que o mantenha leve e energético. Beber bastante água também é crucial hoje, pois ajudará a desintoxicar seu corpo e manter sua mente limpa. Por fim, ouça seu corpo. Se você sentir necessidade de descansar ou respirar, faça isso sem se sentir culpado. O autocuidado é vital hoje, pois você está em um processo de renovação que requer sua atenção e amor próprio. Não se esforce demais e permita que seu corpo e mente se regenerem em seu próprio ritmo. Família e amigos No ambiente familiar, Libra, hoje você pode sentir uma necessidade maior de se conectar com seus entes queridos. Os relacionamentos familiares podem ser uma fonte de apoio e conforto em momentos de cura emocional. E é provável que você sinta o desejo de se aproximar daqueles com quem se importa hoje. Este é um bom dia para compartilhar seus sentimentos com a família, permitindo que eles façam parte do seu processo de recuperação e renovação. No entanto, você também pode enfrentar alguns desafios na comunicação familiar. Pode haver mal-entendidos ou tensões decorrentes de conflitos antigos e não resolvidos. Em vez de evitar essas conversas, tente abordá-las com paciência e compreensão. O segredo é manter a calma e procurar soluções que beneficiem todos os envolvidos. É importante lembrar que cada membro da família tem seu próprio processo de cura e crescimento. Embora você possa ficar tentado a intervir ou tentar consertar os problemas dos outros, hoje é melhor se concentrar em seu próprio bem-estar e permitir que todos lidem com suas emoções à sua maneira. Às vezes, a melhor maneira de apoiar sua família é ser um exemplo de autocuidado e equilíbrio emocional. Por fim, se você se sentir sobrecarregado pelas demandas familiares, não hesite em estabelecer limites saudáveis. Não tem problema dizer não quando você sente que precisa de um tempo para si mesmo. Sua família entenderá que você precisa desse espaço para se curar e recarregar, e a longo prazo, isso fortalecerá os relacionamentos, tornando-os mais saudáveis e equilibrados. Compatibilidade Hoje, Libra, você se sentirá especialmente conectado a signos de ar, como gêmeos e aquário. Esses signos compartilharão seu foco em comunicação e intelecto, fazendo com que as interações fluam com facilidade. Com gêmeos, você pode encontrar um parceiro ideal para discutir ideias e planejar projetos, enquanto com aquário, a conexão será mais profunda, orientada para objetivos comuns e uma visão compartilhada do futuro. Por outro lado, signos de fogo como Ares e Leão também serão compatíveis com você hoje. Embora a energia deles possa ser mais intensa e às vezes desafiadora para sua natureza equilibrada, essa dinâmica pode trazer a centelha que você precisa para sair da sua zona de conforto e tomar decisões ousadas. Leão, em particular, pode atrair sua atenção com seu carisma e confiança, motivando você a mostrar mais do seu próprio poder interior. Signos de terra como touro e virgem lhe oferecerão estabilidade e apoio, o que será muito apreciado em um dia em que as emoções podem estar em jogo. Touro lhe dará uma base sólida e uma abordagem prática, enquanto virgem o ajudará a manter a ordem e a clareza em meio ao caos emocional. Se você precisa de conselhos práticos ou apoio, esses signos serão os ideais para recorrer. Quanto a OS signos de água, como câncer e peixes, Você pode sentir uma conexão emocional mais profunda, embora suas energias intensas possam ser desafiadoras para você às vezes. No entanto, se você conseguir manter o equilíbrio, esses signos o ajudarão a explorar suas emoções mais profundamente, o que contribuirá para seu processo de cura emocional. Sua cor da sorte hoje O azul água é seu aliado hoje, Libra. Este tom ajudará você a canalizar a paz e a serenidade que precisa para passar o dia com calma. Além disso, o azul água tem uma energia de cura que permitirá que você libere emoções reprimidas, promovendo clareza e renovação interna. A frase do dia Hoje eu libero o passado e permito que a cura flua através de mim, preparando-me para receber o melhor que a vida tem a oferecer. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zodiac Attraction. Nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia! Tchau! 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 Tchau!